Fala pessoal, de volta aqui com mais um INSS passo a passo para vocês, vídeo de hoje importantíssimo, Bolsa Família, auxílio emergencial, alterações importantíssimas já 2020, 2021, tudo o que você precisa saber, pelo menos agora até o final de 2020 e até a metade de 2021, tem boas notícias, tem más notícias, tudo isso você vai ficar por dentro nesse vídeo. Antes disso, se você é novo aqui, eu quero convidá-lo rapidamente a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação, por que Fernando? Porque o INSS passo a passo é o maior canal sobre INSS e benefícios do governo do Brasil, quer ficar por dentro de todos os seus direitos? Se inscreva, ative o sininho de notificação, até porque o inscrito aqui é VIP, é isso mesmo, como assim? Chegou no final do vídeo, você que é inscrito, ainda tem alguma dúvida? Deixe no primeiro comentário fixado, tem que ser o primeiro, que a gente vai responder para você. E logo abaixo tem o Seja Membro, que você pode ser VIP dos VIPs, basta você clicar aí para você saber os benefícios que você vai ter. Fez aí? Então, já deixa aquele like para você não esquecer e vamos ao vídeo de hoje. Bolsa Família, alterações importantes também para o pessoal que recebe auxílio emergencial que não é do Bolsa Família, peço que fique até o final do vídeo, porque as informações são de extrema relevância para você, 2020 já e 2021. Primeira informação relacionada a 2020. Com a criação da poupança social digital da Caixa Econômica Federal para pagamento do auxílio emergencial, será possível a migração da forma de pagamento do Bolsa Família, que atualmente acontece ou pelo cartão do cidadão ou pelo próprio e famoso cartãozinho amarelinho que tem o nome Bolsa Família. Abre aspas. O Bolsa Família até hoje foi pago na boca do Caixa, através de caixas eletrônicos também. Vamos oferecer a conta digital, mas com tranquilidade, porque há um público mais sensível a essa questão de tecnologia, destacou Pedro Guimarães, o presidente da Caixa, durante coletiva virtual para apresentação dos resultados fiscais do banco no segundo trimestre. A abertura da conta poderá ser automática e obedecerá as mesmas regras da poupança tradicional. Assim, é possível encerrar a conta a qualquer tempo, sem custos e de forma simples. Também poderá ser convertida em conta corrente ou conta poupança. A questão é, é, o pessoal do Bolsa Família, os beneficiários do Bolsa Família, terão a migração aí em breve para o Caixa Tem, para a poupança social digital. Preciso ficar preocupado, segundo Pedro Guimarães aí, na Caixa disse que vai ser feito gradativamente essa mudança e também de forma bem tranquila por conta das questões tecnológicas. Se você já tem afinidade aí com o Caixa Tem, você não vai ter problema. Então, isso deve acontecer ainda em 2020, essa alteração, certo? Continuando aqui em 2020, muita gente perguntando, vai ter décimo terceiro do Bolsa Família em 2020? Infelizmente, não. Não há nada que garanta este pagamento extra, também chamado de abono natalino por alguns sites. Muitos sites grandes têm publicado com a data, inclusive, de quando vai sair esse décimo terceiro. É mentira, pessoal. Em 2019, Jair Bolsonaro publicou uma medida provisória para poder pagar o décimo terceiro do Bolsa Família. Como o próprio nome diz, a medida é provisória e não permanente. Para se tornar permanente, precisa ser aprovada pelo Congresso e virar uma lei. A MP do décimo terceiro do Bolsa Família caducou no ano passado, sem sequer ser avaliada por deputados e senadores, portanto, ela perdeu os seus efeitos. Só valeu em 2019. É o mesmo que está acontecendo aí com a MP 1000, que está todo mundo acompanhando, pressionando e eles estão deixando de lado. O ano passado, ninguém acompanhava de perto a atuação dos parlamentares do Congresso Nacional e aí eles deixaram de lado e assim ficou e esse ano vai fazer muita falta. Assim, para poder pagar o décimo terceiro do Bolsa Família em 2020, o presidente teria que editar uma nova medida provisória. Contudo, pelo que conseguimos apurar, isso não irá ocorrer. Cada parcela do auxílio emergencial de R$ 600 custou R$ 50 bilhões aos cofres públicos, ao passo que um ano, 12 meses de Bolsa Família custam R$ 30 bilhões. Baseado nessa conta, o governo entende que os beneficiários do Bolsa Família já receberam um valor bem superior ao que estava previsto para 2020. Portanto, a não ser que haja uma grande reviravolta, o décimo terceiro não será pago neste ano. Resumindo, 99,9% de chance de que não haverá décimo terceiro do Bolsa Família no ano de 2020. Você que é do auxílio emergencial, fique aí que eu tenho notícia para você. Agora a gente vai partir para 2021. A gente está num impasse muito grande sobre a prorrogação do auxílio emergencial. Temos fontes seguras de jornais grandes dizendo que o governo deve prorrogar janeiro e fevereiro. Já está na mesa, está aguardando só o segundo turno das eleições para poder anunciar. Com relação ao Bolsa Família, ele seria o substituído pelo Renda Cidadã em 2021. Porém, o governo acabou desistindo de lançar o novo programa. Também foi negada uma possível prorrogação do auxílio emergencial para o ano que vem, pelo menos por Paulo Guedes. Está em segredo por enquanto. Sendo assim, começa a ser cogitado então o Bolsa Família turbinado para 2021, tendo recursos dos benefícios que serão extintos. Para turbinar o Bolsa Família, o governo pretende incluir o auxílio creche e incentivos para estudantes com bons rendimentos. Entre as propostas estão um auxílio creche mensal de R$ 52,00 por criança, um prêmio anual de R$ 200,00 para os melhores estudantes, uma bolsa mensal de R$ 100,00, mais um prêmio anual de R$ 1.000,00 para alunos destaques em ciência e tecnologia, uma bolsa mensal de R$ 100,00, mais um prêmio anual de R$ 1.000,00 para alunos que se destacarem em atividades esportivas. Mas atenção, para o programa ter sucesso será necessário um grande investimento que seria dividido desta forma. R$ 5 bilhões para o auxílio creche, que seria pago para R$ 8 milhões de crianças. Orçamento total R$ 34,4 bilhões para o Bolsa Família, que atenderia R$ 14 milhões de famílias, alcançando R$ 44 milhões de pessoas e garantindo um benefício médio de R$ 202,00. Para oferecer as premiações que contemplariam alunos de todo o Brasil, o governo federal pretende alcançar R$ 1,8 milhão de estudantes anualmente com o valor de R$ 200,00. Os prêmios seriam distribuídos assim. O programa mérito escolar seriam R$ 800.000 crianças e adolescentes premiadas no Nordeste, R$ 500.000 no Sudeste, R$ 300.000 no Norte e R$ 100.000 no Centro-Oeste e R$ 100.000 no Sul, finalizando. Bolsa mensal de R$ 100,00 e o prêmio anual de R$ 1.000,00. Seriam oferecidos a R$ 10.000 estudantes que tiverem destaques em atividades ligadas a ciência e tecnologia. Já outros R$ 10.000 seriam para estudantes que também são atletas e receberiam bolsas e prêmios nos mesmos valores. O interessante é que o mesmo estudante poderá acumular bolsas e prêmios. Entretanto, o governo não divulgou ainda os critérios de participação. Na verdade, os projetos fazem parte de uma medida provisória que deverá ser editada pelo presidente Jair Bolsonaro e depois será encaminhada ao Congresso Nacional para ser aprovada e implementada. Sendo aprovada, só irá entrar em vigor em 2021. Contudo, ainda não existe uma data definida, provavelmente no primeiro semestre. Vai depender muito da prorrogação do auxílio emergencial. E você que recebe auxílio emergencial e não é do Bolsa Família, tem uma excelente notícia. Está aqui a notícia oficial do site do Ministério da Cidadania. Expansão do Bolsa Família beneficiará cerca de 3 milhões de pessoas. É isso mesmo. Então, o governo pegou um empréstimo de R$ 5 bilhões, quase R$ 6 bilhões para ampliar o programa Bolsa Família. Pontos positivos dessa nota. 3 milhões de pessoas entrarão no programa Bolsa Família em 2021. Se você não sabe, tem muita gente aguardando nessa fila. Muitos que estão recebendo auxílio emergencial e que não são beneficiários do Bolsa Família poderão ser amparados por este programa. A matéria diz que o valor será investido na ampliação e aprimoramento do programa. Ou seja, considerando o valor do empréstimo, há possibilidade do benefício ter um reajuste em 2021. Afinal, os produtos da cesta básica subiram 28% durante a pandemia. Outro ponto interessante é que devido à situação do país, as previsões nada animadoras para 2021, não deveremos ter cortes de beneficiários no ano que vem. Muita gente teme perder esse benefício e ficar desamparado. Para quem não sabe, em 2020 está proibida a reavaliação dos critérios para receber o Bolsa Família justamente para evitar cortes e deixar a população desamparada. Você sabia que quem trabalha pode receber Bolsa Família também? Eu vou deixar um vídeo no final aqui explicando para você como quem trabalha pode ter direito ao Bolsa Família. Basta você clicar no vídeo que eu vou deixar agora como sugestão no final. E se você gostou do vídeo de hoje, deixe um joinha, compartilhe com todo mundo e responda nos comentários. Você é a favor da prorrogação do auxílio emergencial em 2021? Se sim, até que mês você acha que seria ideal. A gente entende que pelo menos até abril seria justo, certo? Ainda tem alguma dúvida? Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe aí a sua dúvida no primeiro comentário que a gente vai responder para você. Muito obrigado pela audiência, um forte abraço e até o próximo vídeo.